Rapaziada, ligado aqui no canal Gamer Online 2.0, tô dizendo pra vocês os top 25 jogos aí para seu PPSS PP, ok? Rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu queria tá mandando um salvo, os três primeiros comentários no vídeo passado, beleza? Então, se você quiser receber um salvo, sejam os primeiros a comentar nesse vídeo aqui, ok? Então, fique com os salvos. Rapaziada, o comentário criativo, ele se destaca. Então, se você quiser aparecer nesse vídeo, já comenta aí, beleza? No próximo vídeo. Rapaziada, um comentário aí que chamou minha atenção, cara, foi desse parceiro aí que tô passando aí na tela. Cara, muito obrigado por isso aí, você não sabe o tanto que isso aí motiva, assim, em vez do negócio, motiva demais. Então, salvo especial pra você aí. E, rapaziada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha o vídeo pro amigo, no grupo do WhatsApp, no grupo do Discord, do Telegram. Fala assim, ó, mano, esse youtuber aqui, o cara é bom, o cara é da hora, tá aí nos vídeos, nos jogos da hora aí. E pra gente poder assistir lá as gameplay dele. Valeu, tamo junto. Fique com esse vídeo que tá muito top, assista até o final, tamo junto. E é só o começo, rapaziada. Valeu, falou e fique com o vídeo. Abrindo a nossa 25ª posição, eu trago pra vocês o Dragon Ball Evolution, beleza? Muita gente aí acha que esse é um jogo polêmico, não gosta, não gosta do filme, não gosta do game. Mas eu tô trazendo gameplay aí pra vocês e... Então aí, acompanha um pouco, porque eu acho que esse jogo é diferenciado. Fique com um pouco do gameplay, tamo junto. Depois, bora pro próximo. Rapaziada, na nossa próxima posição, a gente tem aqui o Forge of Road Racing, beleza? Na 27ª posição. Rapaziada, esse jogaço aqui tá em top, tá em top, tá insano com top, tá em top. Por que, galera, que tá top esse jogo? Porque ele tá com essa temática insana, que vocês podem evoluir aí com vários carros e carros aí. E fazer essas corridas que, na minha opinião, essas corridas são insanas. Vocês não tem noção o tanto que é legal jogar esses jogos, ok? Então, acompanha aí que fica um pouco do gameplay. E na nossa 23ª posição, eu trago pra vocês aqui o Harvest Moon, beleza? Pra quem curte aquele joguinho lá da rede social azul, né? Não sei nem se eu posso falar o nome. Mas vai tá curtindo esse aqui, né? Aquelas plantaçãozinhas, aquela sacanagemzinha lá da fazenda. Vai tá curtindo muito isso aqui, beleza? Então, fique com um pouco do gameplay. A nossa 22ª posição, eu trago pra vocês aqui o Final Fantasy, beleza, rapaziada? E esse game aqui tá estrondoso, beleza? Tá muito top mesmo, vocês vão tá curtindo demais aí de tá acompanhando. Não perca tempo e já bora tá acompanhando aí a gameplay juntamente aí conosco nesse canal aqui, rapaziada. Fica aí e bora pra gameplay agora. 21ª posição e eu trago pra vocês o AP Escape. Lembrando aí que as próximas posições eu vou tá deixando aí o jogo rolar mesmo, né? A gameplay aí pra vocês. Não vou tá comentando. Então, rapaziada, esse AP Escape aqui é um jogo totalmente de doideira, como vocês tão vendo aí. Mas quem curte esse jogo meia-aventura vai tá se aventurando aí na gameplay desse incrível game, beleza? Então, fique aí com um pouco do gameplay e bora pro próximo game dessa lista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm going To oblivion Fall into oblivion Forget about the world we're living in Fall into oblivion I'm going in You can't fall asleep when you're counting stars Get it together You might can't sleep when you let it starve Now you want to see me fall From a quarter mile I can see you at the call Think about it, ring, we'll tell you what I saw When you break it up, you'll see who had it all You had it all You said you wanted to fall into oblivion Forget about the world we're living in Fall into oblivion I'm going in Fall into oblivion Fall into oblivion Se inscreva no canal